Agora aqui já temos os dois primeiros itens que a gente precisa para fazer a cristalização. O primeiro deles é aproximadamente 250 ml de água, que está esquentando, vai estar fervendo daqui a pouco, e 500 gramas, ou seja, a gente vai chegar em uma solução de aproximadamente 200 gramas por 100 ml. De nitrato de potássio, na temperatura de ebulição. 501 gramas. Você pode começar a dissolver agora mesmo, mas nessa temperatura baixa, 500 gramas não vai dissolver em 250 ml de água. Então, à medida que for esquentando, vai ir dissolvendo. Notem que a solução está adquirindo uma cor meio amarelada, e isso pode fazer outra que é menor. é devido às impurezas que se encontram misturadas. Esse nitrato de potássio, apesar de ter sido utilizado já em um processo de cristalização que não deu lá muito certo, ele ainda tem muitas impurezas. Inclusive eu estou misturando ele com um pouco de um outro fertilizante que eu adquei. Vê que tem muito ar misturado também, então essas bolhas que você está vendo não é nenhuma reação, nem coisa nenhuma, é só ar que estava misturado mesmo. Não esquece de limpar muito bem essa colher antes de usar ela para qualquer outra coisa. O nitrato de potássio não é particularmente tóxico. Nota que eu não estou nem usando luva nem nada. Ele pode ser bastante irritante, mas não passa disso. Inclusive os resíduos que a gente gerar aqui não vai ter problema você jogar no seu esgoto comum. Não é nada que seja danoso para o ambiente em pequenas quantidades. Você pode jogar também nas suas plantas, porque é um fertilizante. Bom, agora aqui é continuar mexendo até que se dissolva tudo. A hora que terminar tudo de dissolver, não necessariamente vai estar fervendo, porque se você tiver impurezas que são mais solúveis do que o nitrato de potássio, vai dissolver tudo antes de chegar a 90, 90 e poucos graus. Nessa hora você vai ter que fazer uma avaliação, se você precisa ou não fazer uma filtração. No meu caso, eu vou precisar, porque como vocês podem ver, tem um monte de resíduos insolúveis, que parece poeira, areia, não sei. Isso é esperado de um nitrato de potássio de origem fertilizante, que não exige grande grau de pureza. Então no meu caso, eu vou deixar a solução esquentar um pouquinho mais, e depois eu vou fazer uma filtração a quente, num filtro de café comum. Por que eu estou deixando esquentar um pouco mais? Porque na hora que entrar em contato com o filtro de café frio e com o becker frio, se não tiver significativamente mais quente do que o ponto de cristalização, vai empastelar tudo dentro do filtro e vai entupir tudo, e você não vai conseguir filtrar coisa nenhuma. Então eu deixo esquentar um pouco mais, de forma que a solução passe quente ainda para o outro lado. Cuidado para não se queimar nessa hora. Isso aqui pode dar mais de 100 graus. Não precisa ter pressa. Se o teu becker é de pirex, você não corre risco nenhum de acontecer de quebrar, por causa do choque tanto. Pirex é feito para isso. Dá para ver que no becker de baixo, a solução está passando, e uma parte dela já está entrando em contato com as paredes frias, e já está começando a se cristalizar. Mas isso é passageiro se você deixou a sua solução esquentar um pouco mais do que o ponto de cristalização. E aqui, no fundo do becker, dá para ver que tem umas areias, umas coisas insolúveis. Isso aqui você lava e joga fora, porque não tem utilidade. A filtração deve ser bastante simples, bastante rápida. Você vai perder um pouco no filtro, invariavelmente. Mas isso faz parte do processo. E aí O que é isso? O que é isso? Aqui, só para ter uma ideia do nível de impurezas que tinha misturado, olha a cor que o filtro fica depois de filtrar, mais a sujeira que estava no becker. Tem uns cristais lá, é um pouquinho de nitrato que cristalizou. Tá, mas ó, toda essa porqueira está saindo do seu produto, quer dizer, veio na matéria-prima e não vai participar do seu produto. Aqui continua recristalizando. A coisa é bastante demorada. Na verdade, quanto mais demorado, melhor. Porque quanto mais lentamente for a cristalização, menor a chance de alguma impureza se cristalizar junto ou ficar inclusa dentro dos cristais. Então, o negócio é ter paciência. Eu vou lavar a louça enquanto isso. Eu vou lavar a louça. Depois de um bocado de tempo que eu fico esfriando a solução, vai atingir a temperatura ambiente. E aí, tudo que tiver que ser cristalizado, já vai ter cristalizado. Você pode ver que a solução que está em cima, ela está bem amarelada, concentrando todas as impurezas. Então, tudo que você tem que fazer é despejar esse líquido, né? Que vai ser descartado. Cuidado para não jogar o seu próprio produto junto com essa solução. Se você colocar no freezer, dá para recristalizar mais um pouquinho. No entanto, aí a possibilidade de você estar cristalizando junto alguma impureza fica muito maior. Então, a gente assume essa perda e fica com um produto mais purificado. Isso aqui pode demorar bastante tempo para escorrer, inclusive. Dá para ver que no fundo ainda está meio molhado com essa solução colorida. Se esperar, escorre tudo. Aí dá para dar uma olhada. Olha que bonito os cristais. Esses cristais são nitrato de potássio e efetivamente puro. Daí você vai ter um bocadinho de trabalho para tirar isso do fundo também, porque costuma virar uma pedra. Depois que você escorreu tudo, você vai ter aproximadamente os 250 mililitros de água que você usou originalmente. Isso é normal, porque está levando as impurezas todas que estavam no seu produto original e porque a recristalização foi calculada para resultar mais ou menos nesse volume de solução. Se você notar, o produto ainda tem um pouquinho de amarelado, porque ele está úmido com essa solução amarela cheia de impurezas. E isso pode ser resolvido fazendo uma segunda recristalização. Para a maior parte das aplicações, não é necessário. Mas se você quiser com um produto realmente puro, você pode fazer isso. E aí é isso. Você deixa o teu produto secando ao ar livre, protegido da poeira por algumas horas ou dias. Vai depender da sua umidade, da temperatura ambiente. E aí você vai ter um nitrato de potássio bem purificado. Como você pode ver, o meu tem um pouquinho de umidade ainda, especialmente na parte que estava formada uma pedra no fundo. E deve ter algum pouco de impureza aí dentro. Então talvez seria uma boa ideia fazer uma segunda recristalização. Mas porque eu pretendo usar, não tem nenhum problema. Esse nível de impureza está bom. Depois, outra coisa. Não esquenta. Porque... Quer dizer, não põe no forno, numa estufa, nem nada. Porque a solubilidade do nitrato de potássio, como a gente já sabe, aumenta muito com a temperatura. E se eu esquentar, vai virar uma pedra só. Porque ele vai começar a se dissolver no restinho de umidade que tem dentro do... Entre os cristais, né? E aí vai ficar uma porcaria. Você não vai conseguir separar nada. Bom, é isso aí. Até a próxima. Só para ficar completo, eu vou fazer a outra metade da minha matéria-prima. Que deu mais 497 versus as 501 do primeiro lote. E depois, no final, vou adicionar tudo para secar no mesmo conjunto. De novo, a gente começa com 250 mililitros de água. Aproximadamente 500 gramas de matéria-prima. Vai dissolver, esquentar até ferver e deixar esfriar lentamente. Vai ter que ser feita uma filtração adicional. E aí é isso. Aproximadamente 500 gramas de matéria-prima. Aí, no final, depois de vários e vários dias secando, você vai ficar com um nitrato de potássio assim, soltinho. Praticamente seco. Se você quer um produto ultra puro, você faz uma segunda recristalização. Mas você vai perder mais uns bons por cento aí da sua matéria-prima. Para mim, está bom. Então, tudo o que eu preciso agora é simplesmente pôr num pote, etiquetar e encerramos por aqui. Então, é isso. No final de alguns dias, juntei com o lote anterior que eu tinha processado. A gente tinha saído de 997 gramas e chegamos em 736 do produto purificado. Isso dá um rendimento de aproximadamente 73,5%. Se eu fizer uma segunda recristalização, o rendimento vai cair ainda mais. Mas, para as minhas finalidades, isso está perfeitamente adequado. Então, é isso aí. Obrigado por ter assistido.